Salve rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Dia de atlético, dia de estreia na Copa do Brasil, então vocês já sabem, sorriso no rosto, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que daqui a pouco, duas horas, duas horas e meia antes do jogo, a gente vai entrar ao vivo pra fazer todo o pré-jogo, assistir o jogo junto, ainda tem pós-jogo, e eu queria começar esse vídeo, cara, de alguma forma, desejando parabéns a minha amada, minha namorada fazendo aniversário hoje, então registrar esse momento aqui também como uma oportunidade de falar quanto eu amo essa mulher, quanto essa mulher é especial pra mim, grande beijo, e que a gente viva um grande dia e uma belíssima história de amor. Seguinte rapaziada, agora falando de jogo, agora falando de futebol, vamos falar sobre esse Atlético Ipiranga, estreia na Copa do Brasil, mais uma frente pro Atlético nessa temporada, que se Deus quiser vai ser uma temporada de 70, 75 jogos, porque se não for significa que o Atlético foi eliminado antes, então quero uma temporada robusta, quero uma temporada que o Atlético tenha desafios até o final dela e que consiga os objetivos. O primeiro deles, obviamente, voltar a Libertadores, segundo, ganhar um título de expressão, voltar a levantar uma grande taça, que a gente não levanta desde o dia 20 de novembro de 2021, que foi o dia que a gente, com o gol do Nicão, sacramenta o título da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que a gente vai pegar um Ipiranga num momento muito bom, cara. Eu acho que o Ipiranga, assim, é um adversário ideal. Porque não é aquele confronto de Série A. A gente tem alguns confrontos de Série A nessa primeira fase de Copa do Brasil, que vários times entram. Tem Inter e Juventude, tem Botafogo e Vitória, tem Bahia e Criciúma, se eu não me engano. Eu acho que, nesse momento, um confronto pesado como esse não faria bem ao Atlético. Não tem muito significado você enfrentar um time de Série A, sendo que você pode ter um nível de enfrentamento um pouquinho mais baixo. Só que o Ipiranga é um time de um nível de enfrentamento um pouco mais baixo, mas, paralelamente, é um time chato. É um time que vem de boa fase, tanto no momento do time, no momento que o time vem de goleada contra o Londrina, por exemplo, na Série C. E boa fase em relação ao projeto. O Ipiranga é um projeto que vem se estabelecendo há muito tempo no futebol gaúcho, disputando competições nacionais, como Copa do Brasil, Série C, Série D. E também fazendo grandes campanhas dentro do campeonato gaúcho. Então, eu acho que é um adversário que vai ser um desafio. E eu acho que você tem um desafio quase que moral ali. O Atlético não pode ser eliminado de jeito nenhum para o Ipiranga. E, ao mesmo tempo, você pode ser o grande time do confronto. Você pode se estabelecer, você pode se impor. E não tem um confronto ali que também vai exigir tanto de você no momento que o Atlético está começando a administrar essas três frentes. O Atlético está começando a sentir a temporada de verdade. Graças a Deus, a gente tem uma primeira fase de Copa Sul-Americana que vai exigir pouco do Atlético. Os três primeiros jogos deixam isso muito claro. O Atlético agora viaja para enfrentar o Raio Zuliano pela Sul-Americana. E os outros dois jogos em casa contra o Danube e o Ameliano. Então, a classificação está basicamente garantida. O Campeonato Brasileiro, a gente ainda está na parte de cima da tabela. E a intenção é se estabelecer. E, obviamente, a Copa do Brasil é chegar ao mais longe possível. E eu acho que esse confronto contra o Ipiranga é um confronto para o Atlético sobrar, tá? Porque eu acho que tem confronto de falta e tem confronto de sobra. E eu acho que é um confronto para o Atlético sobrar. Sobrar em que sentido, Tiago? Sobrar basicamente em todos. É um confronto que se o Atlético passar apertado, eu acho que é o pior recado que o Atlético pode dar. Sabe? Às vezes é melhor até ser eliminado do que passar apertado. Porque se você é eliminado, você tem um choque de realidade ali e sua janela de transferência vira uma janela de urgência. Mas se você passa apertado, ah não, o Atlético está cumprindo os objetivos. O Atlético não tem que aceitar mais ou menos na temporada. O Atlético tem que pegar o Ipiranga e sobrar. E dominar. E se impor. Está na hora de finalmente o Atlético engrenar na temporada, gente. A gente está esperando o Atlético engrenar na temporada há muito tempo, desde o Osório. Em algum momento parecia que a gente tinha chegado ao denominador comum que a gente tanto busca com o Cuca. Mas as oscilações voltaram. A gente vai ficar quanto tempo oscilando? A gente vai ficar quanto tempo entre altos e baixos? Entre atuações convincentes, como a vitória contra o Inter. Aí vem duas atuações médias, contra Danúbio e contra Juventude. Agora contra o Ipiranga, tem que ser atuação boa. Para contra o Vasco, tem que ser atuação boa. Para contra o Zuliano, tem que ser atuação boa. Está na hora da gente se encontrar na temporada, gente. A gente já usou vários esquemas táticos. A gente já usou várias formações ali, escalações diferentes. Chegou o momento do Atlético se encontrar de vez na temporada. Chegou o momento do Atlético se autoafirmar durante a temporada do futebol brasileiro. E é o momento que o nível de exigência cresceu do começo da temporada. E está na hora do Atlético também demonstrar. Eu dou conta. Eu dou conta. Está tranquilo aqui. Óbvio, não vai ganhar todos os jogos. Mas também não pode sair tropeçando contra times piores que ele. O jogo contra o Grêmio me incomodou. A derrota me incomodou. Mas o jogo contra a Juventude me incomodou muito mais. Porque era um resultado que o Atlético tinha a obrigação de buscar. Por enfrentar um time pior que ele. A mesma coisa que o Ipiranga. Eu não estou aqui menosprezando o Ipiranga. Mas eu estou constatando, óbvio. O Atlético é um time melhor que o Ipiranga. E para isso ser provado. O Atlético precisa entrar em campo e jogar um futebol melhor que o Ipiranga. E volto a falar. É jogo para o Atlético sobrar. É jogo para o Atlético criar muito mais do que cede chance. É jogo para o Atlético jogar bem. Para o torcedor do Atlético sair satisfeito. É jogo para os jogadores do Atlético se entenderem. Mostrarem mecanismos coletivos. A gente ter boas atuações. Tanto coletivamente, mas principalmente individualmente. A gente ter um Canob voltando bem. A gente ter uma boa atuação do Zapeli. A gente ter o Papo fazendo gol. A gente ter uma defesa oferecendo quase nada ali. É jogo para sobrar. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a escalação. Que o Atlético poupa o Fernandinho para esse jogo. Mas tirando isso, deve ir com uma equipe bem completa. Bento no gol. Em meio a esses boatos de saída para a Inter de Milão. Bento continua pelo menos até abrir a janela internacional no gol do Atlético. A questão das laterais. A gente deve manter Godoy por um lado, Esquivel pelos outros. Pelo outro lado, eu acho que esses laterais tem que ter mais liberdade. Eu acho que Godoy e Esquivel é quase uma obrigação. Essas duas peças terem mais liberdade. Essas duas peças estarem mais presentes no campo ofensivo. Na zaga. A zaga que a gente vem tendo, né? Kaique e Gamarra. Mais um jogo que a gente torce muito para que eles não sofram nenhum tipo de lesão. Ou nenhum tipo de suspensão. Acho que o Gamarra tende a crescer bastante conforme vai tendo sequência de jogo. Sequência de jogo nesse momento vai ser fundamental para o Gamarra. Contra a Juventude ele começa mal, mas vai melhorando conforme a partida vai passando. Isso significa que está precisando estar em campo. Está precisando ter sequência de jogo. Aí a gente vai para o meio campo sem o Fernandinho, né? A gente sabe quanto o Atlético depende para várias situações do Fernandinho. Então deve ter o Eric junto ao Filipinho. Filipinho deve ser essa peça ao lado do Eric para fazer essa dupla de volantes. Muita gente acredita que o Alex Santana, esse reserva do Fernandinho, o Cuca confia muito no futebol do Filipinho. Pela pegada que ele tem, pela capacidade dessa marcação individual que o Cuca tanto gosta. Eu falei para vocês, nos outros trabalhos do Cuca, ele sempre opta por dois volantes de muita marcação. Leandro Donizete Pierre, Tietê e o Thiago Santos no Palmeiras. No Santos era Alisson e Pituca. No Galo, novamente, era Jair e Alain. Então me dá até uma surpresa não estar vendo o Fernandinho virar um meia definitivo no Atlético. E continuar jogando como volante. Mas a gente vai ter essa volância mais pegada. E um quarteto ofensivo com algumas mudanças, né? Acho que a principal notícia que vai deixar vocês felizes é a saída de Thomas Coelho do time titular. Thomas Coelho que vem numa sequência de altos e médios, né? Não, médios e baixos, né? Não dá para nem dizer que tem altos no jogo contra o Juventude. Ficou muito claro que o Coelho vive um momento ruim futebolisticamente, mas vive um momento ruim mentalmente. Os gols perdidos, os lances que ele errou. O Coelho está precisando sair do Atlético urgentemente. O Coelho não está precisando sair do Atlético para amanhã. O Coelho está precisando sair do Atlético urgentemente. A gente tem o retorno do Canóbio para essa vaga do Coelho, né? Então o Canóbio não vai fazer esse jogador por dentro. Vai ser um jogador pelo lado do campo, sendo esse ponta pelo lado direito. Acho que vai acabar vindo um pouquinho mais para dentro para deixar o corredor ali para o Léo Godoy. Lembrando que agora qualquer jogador que jogar pela ponta direita tem a sombra do Nicão. Jogou o primeiro jogo contra o Juventude. O Juventude entrou super bem, fazendo gol e tudo mais. Acho que o Nicão vai ser uma peça que vai ganhando seu espaço naturalmente. Não sei se no lugar do Canóbio, mas arranjando ali algum espacinho nesse quarteto ofensivo. Quem sabe em algum momento a gente pode ter Nicão pela direita e o Canóbio pela esquerda. Então é uma opção muito boa no banco de reservas a possibilidade do Nicão entrar no segundo tempo. E para completar o quarteto a gente tem o retorno de Bruno Zappelli, né? Eu já estou imaginando os comentários aqui que o pessoal vai ter aqui embaixo nos comentários. Inclusive comentem no vídeo, me ajuda muito. Ah, o Zappelli é preguiçoso. O Zappelli é isso, o Zappelli é aquilo. O Kuka constatou, óbvio, rapaziada. O Kuka constatou que para esse time criar mais e esse time precisa criar mais. Ele depende ali de Bruno Zappelli, ele depende dessa peça para criar situações de gol, para aproximar o time do gol, para ser um jogador mais criativo, para ser um jogador com mais capacidade de construção. O meio campo do Atlético vem sendo o meio campo pouco criativo, o meio campo do Atlético vem sendo o meio campo pouco produtivo. E a entrada do Zappelli é exatamente para isso. Para ele entrar, arriscar, tentar o passe diferente, tentar o passe difícil e fazer o Atlético ter uma produção ofensiva melhor. O Atlético está precisando do seu camisa 10, o Atlético está precisando de um dos seus jogadores mais talentosos. E para terminar o time, Pablo, cereja do bolo, mas o jogo que o Gonzalo Maestrani fica no banco. E acho que se depender do técnico, o Kuka, o Maestrani vai ser banco por um bom tempo. Está muito clara a preferência do Kuka de um atacante de mais movimentação, de um atacante de mais dinâmica, de um atacante que abre espaço para quem vem de trás, ajuda na construção e esse atacante é o Pablito. Então, para mim, ainda vai ser uma disputa que, por enquanto, está desequilibrada. É um termo que o Kuka gosta de usar, é desequilibrado. Então, é uma disputa que ainda está desequilibrada ali a favor do Pablo contra o Maestrani. Valeu, pessoal. Lembrando que daqui a pouco tem live. Conto com vocês lá para a nossa resenha. E se Deus quiser uma vitória do Cap, beijo para todos vocês, beijos mozão, te amo, feliz aniversário, que você seja muito feliz e que a gente consiga ter aqui o canal 3 pontos junto com a gente durante muito tempo. Abraços!